Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na casa Poltergast, certo Thaís? Thiago, com que coragem que nós estamos aqui hoje, hein velho? Da última vez que a gente veio aqui eu fui atacada, cara. Eu falei pra você que eu não queria voltar nesse lugar. Mas hoje a gente veio pra fazer um Spirit Box, porque além de mim ser atacada, muita coisa aconteceu, né Thiago, na última noite que nós veio aqui. Pessoal, um inscrito do canal conseguiu captar no vídeo algumas partes que a gente não tinha visto. E até mesmo um menino apareceu no vídeo. Eu vou deixar um pedacinho aí pra vocês dar uma olhada. Viu pessoal, ele apareceu atrás daquele pilar, cara. E parece ser um menino, não sei né Thaís. Pra mim parece ser um menino. Sei lá. A gente vai entrar ali dentro agora, vai tentar fazer uma comunicação. Thaís, toma cuidado, vamos ficar bem atentos. Eu já tô arrepiando, cara. Sim. Tô com medo até de passar mal, porque essa casa aqui, ó, da última vez não foi boa. É, da última vez, pessoal, eu tive que arrastar ela aqui pro carro, foi bem complicado. É, acredito que aquele menino tacou aquele quadro em você. Certeza, cara. Então pessoal, a gente vai tentar entrar lá dentro, lá. Vamos tentar fazer uma comunicação com eles. Porque da outra vez que eu fiz um Spirit Box sozinho nessa casa, falou que tem um menino que fica aí nessa casa. Então, vamos ver se a gente consegue se comunicar com ele, saber se é ele que tacou aquele quadro em você, se é ele que tá aterrorizando. Pelo jeito, ele não quer ninguém aí dentro, Thiago. Então. Mas a gente vai entrar e vamos fazer a investigação. O marco tá tomando conta dessa casa, pessoal. É a impressão minha, tá? Você tá sentindo barulho. Eu tô sentindo barulho. Parece que ele é da casa. Eu não é no fim, né, cara? Tá tão longe. Galera, lembrando vocês, saiu o boné do canal, Thiago Furacão. Vou deixar o Instagram aí, ó, pra vocês entrarem no Instagram, adicionar. Manda sua mensagem lá pra você quiser adquirir esse boné. Ele tem desenho aqui atrás também. O boné é top, né, Thaís? Muito top. Poucas unidades, pessoal. Então já corra lá, garanto o seu. Entra no Instagram, manda sua mensagem falando o que você quer. Que a gente já vê pra você. Certo, Thaís? Isso aí. E a camiseta em breve fica pronta. Camiseta em breve. Aproveita os boné que são pouquíssimas unidades. É isso aí. Galera, então deixa muito like já, se inscreve no canal se você não for inscrito. E bora pra mais uma história de terror. Thaís, vamos lá? Vamos, Thiago. Pessoal, a caminhoneta vai ficar aqui, ó, perto da casa. Thaís, parece que a porta, ó, tá fechada, cara. Tá mesmo. Vamos dar uma volta aqui na casa, aqui por fora, pra gente ver? Você quer olhar por fora primeiro? Isso. Nossa, quanto bicho, cara. Traguiu os cachorrinhos. Então, da hora que nós chegamos, eu não vi mais eles. Tem alguém aí? Você pegou a caixinha, né? Tá aqui. Estou? Onça? Não sei, é um demônio. Barulho feio. Caraca, mano. Cuidado, hein, Thaís. Fica perto. Meu Deus. Justo, cara. Ai, não sei o que... Ei, ei, ei. Você viu? O quê? Olha lá, olha lá. O quê, Thiago? Você viu? O quê que você viu? Eu não vi nada. Cara, alguém correu ali, cara. Tô falando? Tô falando? Tô falando? Deixa eu só ver aqui, Thaís. Eu vi alguém correndo ali, cara. Tô falando? Pshhh! Tchhh! 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 Então o que é aí? Parece que tem gente no meio Então Ei Quem tá aí? Será que o menino vinha aí pra cá? Vai por aqui Vai ser Achei muito alto Oh Thaís eu acho que tem alguém aí no meio cara Tem alguém aí? Eu vi alguém correndo lá cara Eu só não Não posso tá louco não Tem que perceber que ele chegou e ele saiu correndo? Ah Thaís quem vai tá aqui cara? Olha o Thiago tem que trazer ração lá Mas cadê eles? Gente muito louco Eu acho Será que eles foram embora? Não sei Thaís eu nem sei se minha câmera tá gravando Tá gravando? Tá 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 Thiago Você escutou? Foi lá na casa Foi Foi lá na casa Meu Deus cara Meu Deus O que? Rágachi Rágachi Cô 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 Olha o que que tá isso daqui cara Então cara Então cara Nossa senhora O que foi? O que foi? Cara do seu Oi Thiago Thiago quem foi? O que foi? Fala Thiago Cara do seu Uma aranha Quase pulou em mim Véi Desse tamanho Aranha Ai meu Deus Não Olha aqui Ela tinha três patas só Três patas Nunca vi uma aranha daqui Olha lá cara Clor Clor Barulho Sergin Foi Foi Agora é a hora da verdade, hein? Vamos lá? Cuidado, Tiago. Cara, e esse mato? Tiago, essa casa não dá pra ficar muito tempo aí dentro. Você quer já ligar o Spritbox e já entrar com ele ligado? Pode ser. Porque você sabe que não consegue ficar muito tempo nessa casa, velho. Vai ligar na caixinha aí, Thais. Tá trancada. Tá trancada? Bluetooth não. Ué? Tá trancada não, mano. Tá aí, já liga o Spritbox. Tô ligando. Tá aí, Spritbox no GIT aí? Tudo certo, vou ligar, hein, Tiago. Vamos. Pessoal, a porta... Não tava querendo deixar ela entrar, cara? Tem algum espírito aqui que possa entrar em contato com nós através desse aparelho? Ó, Thais, parece que você tá segurando, cara. Ó, tá vendo? Peraí, peraí. Não, não chuta não. Pede licença primeiro. Talvez aí você tá deixando. A gente pode entrar na sua casa? Falou? Não. Nos dê licença pra entrar. Chico, ó, na mão? Dá licença, a gente vai entrar. Falou raiva. Dá licença. Licença? Ei! Ei! Gente, não vai... Misericórdia. Menina, é você? Thais, isso aqui me lembrou muito aquilo lá, cara. Lembrou, o homem que aparece. É você que apareceu nas nossas câmeras? Isso. Ó! A gente não tá aqui pra afrontar. Menino... Não vamos nem demorar aqui. Menino... A gente só veio entrar em contato com você. Menino, foi você que atacou a Thais da outra vez? É... Por que que você fez isso? Você é atormentado aqui nessa casa? Sim. Sai. Deixa a gente ficar só pra comunicar com você. A gente quer saber? Olha, Thiago, o vidro de remédio, cara. É seu esse remédio? Tá. É seu esse remédio? Três. 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 Meu Deus. Sai daqui, ó. Ai, meu Deus. Eu vou matar vocês dois. Meu Deus do céu. Tchau, cuidado. Caraca. Por que que você tá fazendo isso? Onde você tá, menino? Thais. Segura a câmera aqui. Me dá a caixinha que eu vou fazer conta. Vai. Meu Deus do céu. Ai, Thiago, eu tô passando mal já, cara. Menino, por que que você tá agredindo assim? Sai daí. Meu Deus. Peguei você, falou. Sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Thiago. Vou deixar você preso? A gente... Thiago, vamos começar de novo, velho. Pelo amor de Deus, vamos fazer certinho. Fala pra eles as perguntas certas, Thiago. Ó, vamos começar sendo amigos. Tá. Eu não vou. A gente... Descomunica com a gente. A gente não tá aqui pra te fazer mal. A gente só veio aqui pra investigar. Não estamos aqui pra afrontar. Você pode se acalmar um pouco só pra se comunicar com a gente? Fala pra nós o porquê que você continua nessa casa. Essa casa é uma casa pottergeist. É ele que deixa essa casa assim. Então. Por que que você faz isso? Eu tenho raiva. Da hora que a gente foi entrar, já falou raiva. Tá isso. Thiago, o que que tá acontecendo? Ai, Thiago. O que que você viu? Sai daqui. Sai daqui, você viu? Cara do céu. Era o seu quarto aqui? Tá vendo como que eu tô empiado? Eu vi um menino ali, véi. Eu vou te matar. Eu posso entrar aqui? Thiago, cuidado. Thiago, vamos fazer umas perguntas mais leve. Ele tá muito brabo. Tá. Você gostava de baralho? Tem que ser baralho. Tem que ser baralho. Tem que ser baralho. Calma. Calma a sua boca, sua bosta. Você morava aqui sozinho? Ai, meu pai amado. Quem é essa noiva? Thiago! Quem é essa noiva aqui? Ai, meu Deus. Quem é essa noiva? Minha tia? Eu entendi isso também. Você morava com a sua tia aqui? Por que esse quarto tem tranca ali com cadeado? Quem ficava preso? Eu. Esse aqui era seu quarto? É. Era. Morri. Você era judiado? Morri aqui. É. Era. Sim. Sim. Aquele dia você falou pra mim que você morava aqui perto. Pode ser outra alma? É. É. É outra alma. Ah, tia, véi. É. Esse aqui do quarto. Esse aqui do quarto. Esse aqui, quem que é? O que é que você entendeu? Tá de fundo, meu pai? Eu sou de... Foi você que apareceu aquele dia aqui? Tiago, misericórdia, senhor. Tá preso, falou? Melhor que eu falei senhor. Você não gosta de Deus? Deixa Deus entrar nesse lugar. Ai, meu Deus. Tiago. Tiago, abre isso daí. Tiago, vamos sair daqui. Tiago, vamos sair daqui, véi. Abre. Tiago, abre isso, véi. Você está trancado. Tiago, por amor de Deus. Por favor, Tiago. Por favor, deixa a gente sair. Meu Deus do céu. Tiago, abre janela. Tenta abrir uma janela daqui. Eu quero sair daqui. Me deixa. Ai, meu Deus. Tiago, mas como vai sair daqui? Como que sai daqui, véi? Ai, meu Deus. Vai sair daqui. Vai sair sua mãe. Eu vou sair sua mãe. Nada. Abre, abre. Vai, vai. Ai, meu Deus. Sai, sai daqui. Sai, Tiago. Sai. Deixa Deus entrar nesse lugar. Está repreendido em nome do Senhor. Tiago do céu. Tiago do céu. Cara do céu, véi. Oi, minha mão. E lá fora, por trás, não tinha como sair, Tiago. E aquele grito de demônio. Ó, está quebrando tudo. A gente não vai entrar mais. Eu vou embora. E você não vai me acompanhar. Em nome do Senhor, você vai ficar aqui. Nós vem para tentar te ajudar e você não quer. Então você não nos acompanhe. Fique aqui. Ó. E na hora que eu falei o nome do Senhor, Tiago, tranca o nó e sai. Faz a casa por outro e baixo. Em nome do Senhor. Em nome de Deus. Ó. Vambora, Tiago. Vambora. Não dá não. Não dá. Vambora. Vamos. Galera, a gente nem vai entrar mais dentro. Vai embora. Olha aqui a minha mão para poder abrir aquela porta. Eu quase cortei a mão, cara. Ele prendeu o nóis lá dentro. Sim. A gente ficou preso. Vambora. Vamos. Galera, não tem nem mais o que falar. Tamo junto. É nóis. Falou, fui. Bora, Tiago. Fica aí. Em nome do Senhor. Amor. 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 Legenda Adriana Zanotto